Eu tive a pachorra de ler duas vezes o depoimento do Moro. Ele recuou em relação ao dia em que ele pediu demissão, em que ele insinuou que o Bolsonaro queria indicar um diretor-geral da Polícia Federal para ter acesso a relatórios de inteligência. Porque no depoimento ele diz que o presidente não pediu nada específico para ele, ele não acusa o presidente de crime, ele diz que ele apagou mensagens porque foram hackeadas as mensagens dele anteriormente. Aí ele confirma que era verdade. Um material do Intercept, quando ele dizia que não sabia. Você vê que o Moro, ele é uma figura que o próprio depoimento mostra mentiras que ele disse no passado, né? E você pega o depoimento dele, ali há um cuidado de ele não dizer que o Bolsonaro cometeu crimes, porque aí ele poderia se comprometer como testemunha desses crimes, né? Ele poderia ter prevaricado, né? Ou poderia, ao acusar o presidente, se forem falsas essas acusações, de ter cometido crime de denunciação caluniosa. Então ele estava orientado por advogados e deu um depoimento muito morno, né? Com o que ele prometia. Um depoimento desse nível não me parece que vá colocar o presidente num problema maior do que já tem. Acho que não tem nada ali que já não seja sabido. Então ficou muito clara uma estratégia do Moro para se preservar, né? E é incrível como que a imprensa parece que não aprendeu nada, porque ela blinda o Moro, né? O Moro é um dos pais, Otânia. Dos ataques à imprensa, os ataques que os jornalistas do Jornal Estado de São Paulo sofreram no domingo, os ataques à Folha hoje, o Moro é um dos pais. Ele ficou 16 meses no governo vendo o gabinete do ódio atuar, vendo a família do presidente atuar, né? Se o que o Moro diz é verdade, há uma organização criminosa no Brasil, o Bolsonaro está no comando dela e ele integrou essa organização durante 16 meses. Então ele teria que fazer uma delação premiada. Mas o que ele fez? Ele optou por um depoimento bastante cauteloso do ponto de vista jurídico, esperando que o Supremo, que o inquérito, que as autoridades, ao investigar, encontrem alguma coisa ali. Me parece que a imprensa não aprendeu nada. Está de novo endeusando uma figura que não tem nada de santo, né? Mas que exerceu um papel repugnante. O Bolsonaro é um presidente criminoso. E o Boro é um dos pais da ascensão do Bolsonaro ao poder. Então não dá para analisar a atuação do Bolsonaro sem levar em conta o que o Moro fez. Ele está tentando lavar a biografia dele agora, né? Ele agora é um cidadão comum, ele não tem o poder da caneta e agora ele tem apreço pelo Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito, que ele desrespeitou muitas vezes quando vestia a toga e quando o juiz, ele cansou de ver jornalistas serem atacados nesses 16 meses. O gabinete do ódio agiu debaixo das barbas dele. Ele tentou minar a credibilidade do material do Intercept. É nesse sentido que eu digo que o Moro é mais perigoso do que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um ignorante, é um tosco, né? O Moro não. Ele consegue, com essa estratégia dele, uma blindagem na imprensa brasileira que não aprendeu nada com o personagem, né? Com o perigo que ele significa para a democracia brasileira. Eu li o depoimento duas vezes, né? Assim, a hipocrisia do Moro, eu acho que ela ultrapassou os limites, né? Eu acho que é difícil, Tânia, ter paciência para a criminalidade do Bolsonaro e para a hipocrisia do Moro. Eu acho que se o país não aprender com isso, né? Hoje estava o presidente Fernando Henrique comemorando que o ministro da Defesa divulgou uma nota para dizer, ó, nós vamos respeitar a Constituição. É uma nota em torno de tutela. O Ministério da Defesa foi criado pelo Fernando Henrique para deixar claro para os militares que eles tinham que se subordinar ao poder civil. Hoje a gente está comemorando nota de militar em torno de tutela. Então, assim, o buraco no Brasil está muito fundo e o pessoal está cavando, entendeu? Para ficar mais fundo ainda. É, assim, vê a tragédia que se abate sobre o Brasil com a questão do Covid. A gestão irresponsável do Bolsonaro. Porque aqui, pelo menos, de alguma maneira, os governadores conseguiram comprar um tempo para se organizar. Espero que os governadores aí tenham feito isso também. Porque no que depender do Bolsonaro e do Trump, né, a população dos dois países está lascada. Então, na medida em que essa tragédia se abate sobre o país, a gente fica endeusando um personagem que já deu provas do que ele é, né? Ele topou servir ao Bolsonaro. Ele ficou 16 meses ao lado do Bolsonaro, né? Ali é uma briga para ver quem é que ia controlar a Polícia Federal e tê-la como Polícia Política. Porque foi o Moro quem pediu o inquérito para investigar lá o porteiro que deu uma declaração que desagradou o governo Bolsonaro, né? Foi o Moro que tentou destruir provas ao sugerir que as gravações do Intercept deviam ser destruídas, né? Então, enfim, por falar em destruição de prova, uma coisa ruim para o Bolsonaro é essa reunião aí que foi gravada e que parece que agora sumiu a gravação, né? Vamos ver como o Brasil está, porque as instituições brasileiras estão tristes, viu, Tânia? Fico muito triste ter que fazer esse tipo de comentário e constatar isso aqui, mas eu não posso deixar de, como jornalista, depois de tanto tempo, são 30 anos de jornalismo, vendo tudo o que aconteceu no Brasil. Eu tenho dois filhos no Brasil, amo o Brasil. É triste, viu? É, a situação aqui não está boa, não.